Abertura Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me Unge-me Unge-me Toca-me 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 Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu E aquecer teu coração E aquecer teu frio coração Com teu amor Abraça-me 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 Vem sobre mim Com teu manto Reino em mim Reino em mim Com tua glória Pois ao teu lado Pois ao teu lado É meu lugar Aleluia 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 Abraça-me 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 Senhor Reino em mim Abraça-me Rica-me Abraça-me Cura-me Toca-me, Senhor, toca-me Mençoe em mim, com Teu manto Ele em mim, com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, Aleluia Vem sobre mim, com Teu manto Reine em mim, com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia